Deseja abrir e gerenciar uma empresa aqui na América? Já pensou em ampliar suas chances de conseguir um emprego ou até mesmo aumentar suas possibilidades profissionais nos Estados Unidos? Então você precisa conhecer a AMBRA College, uma faculdade credenciada pelo Departamento de Educação da Flórida. A AMBRA oferece cursos superiores em nível de Certificate, Associate e Bacharelado. E para você que já tem um bacharelado no Brasil, a AMBRA também tem pós-graduação, mestrado profissional e mestrado acadêmico. Conheça a AMBRA, conquiste um diploma reconhecido pelo Departamento de Educação na Flórida e amplie as suas chances de sucesso na América. Acesse já o nosso site www.ambra.education ou ligue 866-782-6272. Quer ter tranquilidade e um atendimento especial na hora de comprar o seu veículo nos Estados Unidos? Então venha conhecer a CarPoint of Orlando. A CarPoint vem ajudando os brasileiros na escolha de seus veículos desde 2004. Veículos com Carfax limpo, sem acidentes, todos revisados e com garantia. Financiamento com parcelas que cabem no seu orçamento. Então o que você está esperando? Visite o nosso site www.carpointoforlando.com ou ligue 407-240-0300. CarPoint of Orlando. Vendendo carros, fazendo amigos. A Florida Connection é a melhor opção para você que deseja investir nos Estados Unidos com qualidade e segurança na compra e venda de imóveis ou até mesmo na criação de novas empresas em solo americano. Certificada pelas principais instituições americanas de corretagem de imóveis e compra e venda de negócios e franquias, a Florida Connection é especializada no atendimento personalizado a clientes internacionais. Contamos com eficiente estrutura própria, além de vasta rede de parceiros para assessorar o cliente do início ao fim de todo o processo. O histórico de mais de 2 mil negócios realizados com sucesso é a garantia de que você será atendido como merece. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 305-767-0606 ou mande um e-mail para info.floridaconnexion.com Está procurando um advogado de imigração de confiança com muitos casos de sucesso e que ainda fala sua língua? Conheça Santos Law Firm com o Dr. Walter Santos, que é advogado formado tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Há anos o Dr. Walter Santos vem representando e ajudando centenas de famílias brasileiras a realizarem os seus sonhos em viver legalmente nos Estados Unidos. Agende agora a sua consulta presencial por telefone ou até mesmo por Skype visitando o site www.waltersantos.com Você também pode ligar para 407-447-9090 ou mandar um e-mail para walter.valtersantos.com Para enviar remessas de dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil e do Brasil para os Estados Unidos é muito simples. Baixe o aplicativo YouSend, crie seu cadastro, preencha os dados do beneficiário, valor a ser enviado, forma de pagamento e pronto. Você receberá a mensagem de texto sobre o status da remessa desde o envio até o pagamento. YouSend é seguro e super fácil de usar. Você envia dinheiro apenas com alguns cliques. E o melhor, a taxa de envio para o Brasil é de apenas 4 dólares e 99 centavos, independente do valor enviado. Você pode enviar o quanto quiser e, se precisar, o atendimento é em português. Com YouSend, você também pode pagar contas e boletos bancários e recarregar telefones pré-pagos para a sua família no Brasil. Baixe o aplicativo YouSend agora mesmo. Para mais informações, acesse www.usend.com Fala aí, galera! Beleza? Uau! Gritei! Seja bem-vindo a mais um No Ar Canal Perguntas, guri! Negócios! Estamos aí de novo, mais um sábado especial para vocês. E olha, o negócio de hoje é um negócio que não existe ainda, hein? Puta novidade, cara! Amei! Adorei! A mulherada vai gostar! Nós vamos gostar! Eu não sei se eu vou gostar, porque não é para mim. É, mas é importante saber o que nós vamos estar... O que as nossas mulheres estão lendo. Esse gurião sétimo não é ela. Está certo, Maurício? E o que elas precisam para que a gente possa ajudar, né? Mais uma vez, bem-vindo, Mauricião! Valeu, valeu! E hoje nós estamos aqui com a Gabi. Oi! Tudo bem, Gabi? Tudo ótimo! E com o Gustavo. Na verdade, o Gustavo. A gente não queria trazer o Gustavo, mas o Gustavo falou, cara, não vou deixar a minha esposa ir lá sozinha, não. Beleza, Gustavo? Tudo bem, bom dia! Originais de onde? Florianópolis. Originais de Florianópolis? Original! De onde veio essa palavra agora? Então vamos lá, Gabi! Bem-vinda a você! Obrigada! Fala pra nós rapidão de onde vocês eram, do Brasil, o que vocês faziam, como você veio parar aqui em Orlando e fala com respeito do jornal também. Tá certo. Então, na verdade, meu nome é Gabriela, né? Como já falamos aqui. E eu sou de Floripa, o Gustavo também. E a gente está morando aqui em Orlando faz mais ou menos um ano, um ano e meio, mas eu tenho o Turista Orlando há quatro anos. E o Turista Orlando são mídias sociais, eu trabalho com marketing, mídias sociais, produção de conteúdo para turistas que vêm aqui para Orlando, principalmente. Entendi. O Turista Orlando começou, na verdade, bem do nada, assim, né? Não era... Eu estava fazendo faculdade de relações internacionais, terminando a faculdade, e a gente estava programando vir para Orlando. Eu já tinha vindo algumas vezes, o Gustavo nunca tinha vindo. E eu aquela coisa, né? Organizando roteiro, sempre falando da Disney, focada 100% nisso, e daí assim, eu não aguento mais te ouvir falar de Orlando. Eu não aguento mais te ouvir falar de Disney. Vai falar para outra pessoa, vai falar para alguém. E daí foi ele que criou o Turista Orlando, então a ideia foi dele. Para se livrar da... Foi. 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 Puxei o laptop, falei, peraí que eu vou criar um negócio para te falar para os outros. E daí, uma noite de sábado, em casa, ele simplesmente criou o nome Turista Orlando. Eu acordei, eu já tinha blog, eu já tinha Instagram, eu já tinha tudo. E eu que sou tímida, eu sempre fui mais tímida, mais fechada, assim. E aí, ele começou, ele que me impulsiona até hoje, então, Turista Orlando sou eu e ele, eu apareço mais, mas ele é o Turista Orlando também. E daí, depois, a gente criou o canal no YouTube, que era uma coisa que daí já era um passo maior para mim, né? Porque como eu já sou mais tímida, aí foi mais difícil, mas agora a gente já está dois anos com o canal, né, Gon? Dois anos, o canal foi dois anos mês passado. Legal, parabéns. E o foco sempre com dicas e com as orientações, jornando. Agora, como a gente se mudou para cá há pouco mais de um ano, a gente passou a mostrar também um pouco do dia a dia aqui, né? Trazer um pouquinho mais de informação sobre morar. É, porque antes vocês mostravam a visão de quem estava lá, né? Exatamente. É, isso é, acho que deve ter mudado bastante, né? Ainda é voltado mais para o turista, principalmente no Instagram. No YouTube, a gente já mostra um pouco mais do dia a dia, já está voltando um pouco mais para quem mora aqui. É que o pessoal tem muita curiosidade, né? De saber como é morar aqui e as diferenças e a gente daí está trazendo um pouco esse lado também, mostrando... Aí vocês se mudaram para os Estados Unidos há quanto tempo? Faz um ano e meio, mais ou menos. Aproximadamente. A gente, primeiramente, a gente se mudou para Miami, né? Até por, a gente comentou antes aqui de iniciar, por a gente imaginar que tinha uma similaridade maior com Florianópolis, de onde a gente veio. Só que a gente não se adaptou tão bem. Não tem nada a ver, né? Não, não. É, o que é ruim em Miami? Vamos até falar para o pessoal, em um minuto. A gente, o contato que a gente tinha maior era Orlando por viagens a turismo mesmo, né? E aí quando a gente, ah, vamos nos mudar mesmo, a gente foi para Miami por essa questão que eu comentei. Só que é bem diferente, a gente achou a questão da... O que mais chamava a atenção aqui era aquela tranquilidade de Orlando, educação e tal. Em Miami a gente não viu muito isso. Por exemplo, a gente tinha viajado várias vezes para cá e raramente eu via alguém buzinando para ti no trânsito. Em Miami... É só buzina, né? É um fenômeno que o sinal está vermelho. O cara atrás, a gente imagina que vai ficar verde e ele já começa a buzinar. Já se prepara para ir. Então a gente achou muita loucura, muito... Não parecia o que a gente imaginava e a gente não se adaptou tão bem. E nisso vocês migraram para Orlando em função exatamente do projeto? Também. Ou também só pela vida e vir para cá para ter uma qualidade melhor? A gente já tinha o plano de voltar para cá pela questão da adaptação. E nesse meio tempo surgiu o projeto do Universo Delas, né? Que é o que a gente vai começar a falar agora. E aí casou o útil ao agradável ali, né? Perfeito. Então como é que surgiu essa ideia do Universo Delas? O que é o Universo Delas? Como surgiu a ideia? O principal foco? Como é que é o estudo disso? O Universo Delas, na verdade, ele vai ser... A gente fala como se fosse um jornal, mas ele vai ser muito mais do que um jornal, né? Ele vai ser um portal para entretenimento da mulher que mora aqui na Flórida, na comunidade brasileira. E o projeto está sendo pensado, desenvolvido há mais ou menos dois anos. O Douglas que teve a ideia, que é quem está por trás de todo o jornal. O Douglas é um parceiro... É um grande idealizador, né? É, ele é de Delfil, na verdade. Ah, Douglas, fazendo a merda aqui pra você, hein? E daí a gente foi convidado para fazer parte desse projeto junto. A gente está agora trabalhando para sair a primeira edição, que vai ser agora no dia 19 de abril. Então vai ser edição física e online. Isso. A princípio vão ser 40 mil exemplares físicos e o portal online, que daí é ilimitado. Esses 40 mil vai ser distribuído aonde? Você já sabe? Esses 40 mil vão ser divididos em dois pontos, que vai ser aqui em Orlando, em lugares que tem alta concentração de brasileiros residentes, né? Que é o nosso principal foco. E ali na região sul de Derfil, Pompano... Em Miami Beach não tem tanto, mas tem alguma coisa ali pra Miami também de brasileiro. Onde tiver um brasileiro na Flórida vai ter o jornalzinho. Exatamente. E o jornal é feito o quê? Para a mulher? Universo Feminino? Isso. O jornal é focado na mulher, porque a gente viu que aqui não tinha nada focado pra esse público. A gente até comentou com algumas pessoas que são americanas e elas falaram que pra elas também não tem algo assim. Então é um projeto bem inovador, assim. A gente gostou muito da ideia. E o foco é criar uma proximidade maior entre as mulheres dessa comunidade. A gente sabe que a mulher, quando vem pra cá, abre mão de muita coisa no Brasil, né? É um momento difícil essa transição? Não sei. Me fala. Me fala. Eu não sei. Então, na verdade, assim, ó. Pra mim, até não foi tanto, porque eu tenho turista Orlando. Então eu conheci algumas pessoas daqui. Eu trabalho com isso diretamente. Mas a mulher, quando vem pra cá, às vezes não tem um emprego. Fica em casa cuidando dos filhos, da família. O marido tá trabalhando fora, viaja. A gente sentiu mais, né? Eu e tu. Vou falar agora da nossa experiência. Porque a gente trabalha com turista Orlando. Então sou eu e ele. A gente não estuda aqui, né? Inglês ou faz faculdade, alguma coisa assim. Então a gente acaba não conhecendo gente nova. A gente acaba ficando muito sozinho aqui. E a mulher, quando vem pra cá, acaba sentindo isso também. Porque o filho vai pro colégio e conhece gente. O marido, normalmente, trabalha, viaja, conhece gente também. E a mulher é mais difícil entrar nesse mercado. Então é isso que a gente quer realmente. É ter mulheres próximas. Criar... E aí a gente tem as influenciadoras, né? Que vão escrever as colunas do jornal. Você já sabe quais são todas ou não? Algumas. A gente fechou algumas bem interessantes. A gente tá... A Carol Lima, que você conhece, vai escrever sobre maternidade. A Aline, do Malucas e Piradas, também vai escrever sobre... A Aline é ótima. É, vai escrever sobre turismo. Eu vou escrever sobre a vida aqui nos Estados Unidos. Sobre adaptação, a mudança, as diferenças daqui pro Brasil. Até pra quem pretende se mudar pra cá, já ir acompanhando também, né? Eu acho que isso é... É, eu acho bem interessante isso. A gente, na loja, a gente acompanha, a gente recebe muita gente que tá chegando. Então, todas as semanas, aí, duas, três famílias, né? Que estão chegando, param ali, ou compram um carro, ou conversam com a gente. E quando as pessoas compram um carro, a gente acaba... A gente financia, acaba convivendo com as pessoas. E vê essa mudança e essa adaptação. Realmente, ela tem razão. Muda tudo, né? Você até... A convivência do casal muda, né? Porque, às vezes, lá no Brasil, o marido trabalha, a mulher trabalha. Ele se vem à noite, chega aqui. Existe essa convivência muito mais intensa. E, realmente, às vezes, a mulher fica... E tem que também... Aqui não tem empregada, quer dizer, todo mundo tem que fazer tudo. Às vezes, o marido não se adapta a isso, não quer ajudar. Quer dizer, a gente acompanha bem essa confusão. Vai ser bem interessante. É bem interessante, mas uma coisa que eu percebo bastante também, pelo menos aqui na Flórida, que eu estou na Flórida há 17 anos, é que todo mundo está muito ocupado, às vezes, para ter uma vida social. E quando as pessoas não estão trabalhando, digamos assim, a última coisa que muitas querem é sair de casa, porque está morto, está cansado. Então, eu estou vendo, eu estou tentando ver os dois lados da moeda em relação ao que você falou. Eu acho que para as mulheres que não precisam trabalhar, que é uma grande... Muita gente aqui não precisa trabalhar. Isso daí vai ser bem legal. Para as mulheres que já trabalham, talvez esse é um portal para elas encontrarem... Como se trabalham muito e não sabem o que está acontecendo, para saber tudo o que está acontecendo na sociedade aqui. E até se empolgar, às vezes, bom, vou sair também, vou passear, vou ver o que está acontecendo. Um ponto importante que eu vivencio, isso eu vejo, as mulheres normalmente participam de comunidades de WhatsApp para saber onde é que eu faço isso, o que eu faço aquilo. Serviço mesmo em Orlando, vai ter isso? Vai, aí entra a parte de anunciantes, né? Isso é interessante, porque elas se comunicam o tempo inteiro. Onde é que tem um serviço de alimentação, alguma coisa, um babysitter ou qualquer coisa, né? O serviço para elas. Então, a gente acompanha isso e vê isso, né? Na verdade, como a base do portal do universo delas vão ser colunistas, a maioria que a gente está buscando são residentes da própria Flórida para trazer essa maior interação que a gente está conversando. E também para trazer essa questão de mostrar o que a nova moradora da Flórida ou até uma moradora mais antiga que ainda não conhece... Ajudar a comunidade mesmo, né? Exatamente. E, além disso, tem a questão dos anunciantes que a gente está buscando, tendo um pouco de cuidado com isso para trazer anúncios que realmente interessem ao universo feminino, né? Não é só por causa do dinheiro, sim. Exatamente. O conteúdo. Então, claro que qualquer anunciante pode conversar com o jornal. Mas o que a gente está priorizando realmente é buscar, por exemplo, vai ter a coluna da maternidade. Buscar um anunciante que trabalhe com esse tipo de produto para realmente a mulher que está grávida que está lendo as dicas da Carol Lima, por exemplo, que vai ajudar muito ela. E ali do lado está onde ela pode adquirir o que ela precisa para a maternidade. Então, a gente está tentando trazer... Você vai escrever o quê? Não, eu acho. Eu faço parte do universo delas. Muito legal. Então, a partir do dia 19 de abril agora de 2000 e... 19. E vai ter o Grand Open, vai ter a inauguração, vai ter... Como que foi? Então, a gente está vendo isso, porque como vai ser aqui e lá, a gente está primeiro vendo para fazer a inauguração no dia 19 aqui em Orlando, e depois fazer uma ali na região de Derfiel. A gente está tentando reunir todas as colunistas para fazer alguma coisa bem legal. Mas ainda não tenho como anunciar aqui que não está 100% certo o local. A gente está definindo direitinho com o pessoal, com o Douglas, com o Juliano. Então, quem pegar esse jornal ou for no portal, ele vai ser feito para as pessoas que já residentes aqui na Flórida ou para quem está no Brasil, para as mulheres do Brasil, para ambos? Para ambos. Na verdade, acredito que para as mulheres que estão no Brasil, é mais interessante para quem pretende se mudar para cá. Porque a gente vai falar sobre essa realidade. A Carol vai falar de maternidade, mas ela vai falar da maternidade aqui nos Estados Unidos. A Carol teve filho no Brasil e aqui. Ela vai poder falar sobre as diferenças, ela vai poder falar sobre colégio. Então, é realmente trazer o nosso cotidiano, morando em Orlando, na Flórida. Em Miami também, porque tem algumas colunistas que são ali de pompano, de boca. E cada uma vai trazer a sua experiência. A ideia é que os influenciadores também, as influenciadoras, se tornem figuras próximas. A gente quer um jornal, um jornal, um portal, é uma coisa informal, não é aquele jornal de notícias para trazer tragédia e esse tipo de coisa. É realmente para a mulher se distrair, para ela ter um momento de assuntos que ela gosta. O que está em alta de maquiagem, de moda, de... É isso que eu ia perguntar. Então, vai ter maquiagem, moda... Vai, vai. Gastronomia... Sim. Vai ter cirurgia plástica, os assuntos aí são... Só que a gente vai ter oito colunas na edição. Aí os assuntos vão poder variar um pouco entre uma e outra. E o interessante que eu estou sentindo é que vão ter participação de colunistas, não só de Orlando, da região da Flórida como um todo. Então, as pessoas que pensam em migrar para cá, quero morar em Miami, Bocas, tem uma noção do que é a região. Isso. E também como é uma coisa nova, eu falo por experiência própria, às vezes a gente faz uma coisa que nem o Douglas, vocês estão com uma visão, e quando você vai começar a fazer, as pessoas vão dando ideia e o jornal se transforma baseado na necessidade. E o que que é... Qual foi a motivação do Douglas em realizar esse projeto? Porque realmente é novo, a gente não tem. Eu acho que é um momento bem bacana, porque vem de encontro, a essa quantidade de brasileiros que está hoje morando em Orlando e que continua se mudando. Então, o que que motivou ele a realizar esse projeto? Então, o Douglas, ele já tem uma atuação nessa área de... Já mora aqui há bastante tempo. Ah, já mora aqui há bastante tempo. E ele já tem essa área de comunicação, de jornal, ele já tem um contato com isso. Ele tem um programa de rádio lá embaixo. Ah, ok. Então, na verdade, pelo que ele nos passou, ele identificou essa lacuna, vamos dizer. no mercado, né? Então, ele foi... Começou a analisar, visualizar, e ele viu que realmente faltava isso para ajudar a comunidade feminina mesmo. Foi mais no sentido de ver... Não foi um... Ah, eu preciso pensar em alguma coisa. Ele viu o espaço. E, na verdade, eu conversei com o Douglas antes. Na verdade, eu conheci o Douglas primeiro, antes de conhecer a Gabi. O Douglas falou... Ele não está vendo isso para ganhar dinheiro. E esses sponsors que ele está buscando é mais para ajudar a pagar as despesas que custa. Não é uma fonte de renda, digamos assim. É uma coisa que realmente ele viu a necessidade que as mulheres... E não tem, né? Existem grupos grandes de mulheres aqui em Orlando, mas não é um jornal, não é um portal, e sim um grupo de Facebook, WhatsApp. Eu acho que vai ser legal. Não vai ser fácil. Vai ter os pushback, como todo novo negócio. Vai ter os haters, vai ter gente que vai falar que é uma péssima ideia. Mas eu acho que ele está com uma turma bem bacana. Que nada é melhor do que um dia após o outro. Não é fácil imprimir 40 mil jornal, que essa é a ideia. É, não é fácil. Mas a gente está com um time aí bem legal. E os influenciadores vão entrar nessa parte com a... Para já criar um nome do universo delas também, né? Para... Trazer uma credibilidade também. Então é... Não, a informação de qualidade, gente, é sempre necessária, é sempre bem-vinda, e a gente vai torcer por vocês aí. Vamos acompanhar e vamos ler. Lógico. Obrigada. Com certeza. E nós vamos estar lá na inauguração, já falei com o Douglas, a gente vai estar lá para prestigiar e para ajudar a divulgar, né? É importante também para as pessoas que estão assistindo mandarem perguntas, né? Quem está interessado também... Ou ideias. Ideias, né? Para mandar para no ar arroba canal perguntas.com, mas todas as informações estarão na descrição aí dos vídeos. Alguma coisa... Nossa, quase chamei você de Carol, Gabi. Alguma coisa que você acha importante perguntar ou falar que nós não falamos e não perguntamos a respeito? Não, eu acho que não. Acho que deu para entender bem o conceito do jornal, né, Gusto? Sim. Pensou em alguma coisa? Uma coisa legal de falar é que está tendo um... Como a Gabi mencionou, é um projeto que está sendo pensado há dois anos praticamente. E o Douglas, ele tem um capricho especial com a parte do visual. Ah, isso é fundamental. Então, está sendo criado um visual bem diferente aí que vai ser bem legal. Porque mulher é muito ligada a isso, né? Mulher é muito visual. Então, desde o jornal... Pense em um jornal, uma coisa meio preto e branco, aquela coisa assim, né? E o jornal, o universo delas, ele vai ser muito bonito, sempre puxado para o rosa, aquela coisa de... Bastante imagem. Isso, o portal online está maravilhoso, assim, o Douglas tem a agência mega também, que é quem está produzindo todo, fazendo a diagramação do jornal, fazendo o nosso portal. E o cuidado que está sendo, que está se aplicando a cada detalhe, realmente está sendo bem grande. E, além das colunistas, vai ter uma grande matéria central, né? Ah, a gente esqueceu de falar isso, é verdade. Nessa primeira edição, vai ser diferente. A matéria central vai ser para apresentar o jornal e as colunistas principais, mas, a partir de então, vai se buscar a todo mês uma matéria central com um grande ícone de sucesso feminino no Brasil. Quem sabe, Paulo, a gente repete esse quadro... Depois da inauguração. Depois da inauguração, até com alguns colunistas, quem sabe, a gente chama, né? Uma boa. Para fazer um bate-papo e ter uma ajuda conjunta. Acho que é interessante para divulgar. Sim, com certeza. Não é isso aí? É isso aí. Muitíssimo obrigado, já que não tem mais nada para a gente falar do jornal, dia 19 de abril. Estaremos lá. Estaremos lá e, com certeza, vai ser um sucesso. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Valeu. Valeu, galera. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.